Seu presidente, eu gostaria de, nesta oportunidade, aproveitar para parabenizar o prefeito da cidade de Petrolina, prefeito Júlio Losso, por uma ação que me chamou a atenção. Então, nós colocamos uma verba, orçamento para a reforma de uma praça, a praça naquela cidade de Pastor José Ferreira. Na verdade, ele começou a reforma da praça ainda com recursos próprios e por um atraso da questão governamental, ele poderia até ter parado a reforma, mas ele continuou e terminou com os recursos próprios. É bem verdade que o empenho já está na caixa e, com certeza, os recursos serão aplicados em mais investimentos naquela cidade. Mas eu quero parabenizar o prefeito de Petrolina, prefeito Júlio Losso, pela ação que ele fez, fazendo a reforma daquela praça, a praça que tem o nome do Pastor José Ferreira, um nome histórico que pastoreou a Igreja Assembleia de Deus, ali naquela cidade, por muitos anos. Por outro lado, aquela praça, ela foi construída em 1997, ainda na gestão do prefeito Guilherme Coelho. E, na época, o secretário de obras era o doutor José Luiz, que faleceu há poucos dias, e, inclusive, o filho do doutor José Luiz, que é o Getro Semling, trabalha aqui na TV Câmara. E nós aqui temos o nosso voto de condolência a toda a família. E dizer para o Getro, amigo aqui da TV Câmara, que ficamos muito felizes em estar ali, em ver que aquela praça teve exatamente a participação do engenheiro, a época que foi o seu pai. E agora foi reformada, aproveitamos para parabenizar e dizer que a cidade petrolina ficou mais bonita com a reforma desta praça. E estamos juntos lutando em prol dos municípios de nosso estado de Pernambuco. E dizer que também, dentre poucos dias, estaremos ali em Petrolina, como em outras cidades do sertão de Pernambuco, entregando alguns tratores agrícolas com os seus agregados para servir a população rural. Nós temos o privilégio de estar podendo fazer isso, independentemente de questões de amizade com prefeitos, porque o nosso objetivo é servir a sociedade e a população. Dentro, em breve, estaremos fazendo isso e Petrolina estará recebendo também um trator agrícola. Parabéns ao prefeito Júlio Ilhossu e parabéns a toda a sua equipe competente de secretários. Parabenizar também o vereador Elia Jardim pelo seu empenho, sua luta em prol daquela cidade. Tem sido um vereador muito atuante e nós entendemos que precisamos de vereadores atuantes em todos os municípios deste Brasil. E Petrolina está de parabéns com as ações do vereador Elia Jardim. Parabéns, prefeito. Parabéns, vereador. Parabéns a todo o secretariado de Petrolina. Parabéns, prefeito. 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 Parabéns,